Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre Glambox, uhuuu! Gente, faz um tempinho que eu não mostro minhas caixinhas da Glambox pra vocês, porque além de meu bebê ter nascido, eu confesso que eu tô um pouquinho triste, assim. Eu sempre amei Glambox, mas ultimamente nunca chega no prazo certo, sempre chega no décimo dia ou na metade do dia do mês seguinte, sabe? E é chato, né? Porque eu sempre falei pra vocês que eu não gosto de gravar o vídeo já sabendo o que tem dentro da caixinha, não assisto o vídeo das outras pessoas e não fico olhando no site e tal quais os produtos vão vir. E aí, como já faz muito, muito tempo, eu acabo vendo no Facebook, no Instagram e aí eu não gosto, sabe? Mas hoje eu vim gravar porque é o último dia do mês e esse mês a Glambox não mandou caixinha, ela mandou a Necessaire, que é em comemoração ao aniversário da empresa. O ano passado, eles mandaram também uma Necessaire, que é essa aqui, ó. Então, mudou um pouquinho a cor e eu gosto bastante dela porque ela é bem grandona. Então, vamos ver os produtinhos que vieram aqui na Necessaire, tá? Olha, eu vou começar mostrando esse aqui, que é a base líquida HD de alta cobertura da Vult. A minha veio na cor R10. Eu acho que a cor tá bem certinha pra mim, tá? Eu ainda não experimentei, mas olha só. Ela tem uma consistência bem densa e ela espalha muito bem. Eu acho que a cor tá bem certinha, mas depois eu vou tentar fazer uma maquiagem mostrando pra vocês e falando um pouquinho mais do produto. Super legal, a gente sempre gosta que venha bastante maquiagem, né? Eu amo quando vem e às vezes vem muito batom roxo, que eu não aguento mais receber batom roxo. Então, eu gostei bastante dessa base, gente. Aí, outro produtinho legal de maquiagem que veio foi esse aqui, ó. É o Lápis Cajal da Max Love. Eu nunca utilizei, eu não conheço ele, mas quando a gente vê Cajal, já pensa logo que é um preto bem, bem, bem preto. E esse aqui, ele tá com a validade pra 7 de 2018, logo, logo. Então, com certeza eu não vou conseguir gastar todo esse lápis até lá, até porque eu não ando me maquiando muito. Porque você sabe que meu bebezinho nasceu, né? E então, rímel e batom é o máximo do máximo que eu consigo fazer. Hoje eu passei num delineador porque o meu marido tá lá com ele e caso ele chore, eu vou sair correndo pra socorrer. Mas é isso. Então, gente, o próximo produtinho foi esse aqui, que é o shampoo seco da Kles. Olha, eu não sei vocês, mas eu já recebi muito shampoo seco. Eu não sou a pessoa mais fã de shampoo seco, na verdade eu nem uso. E eu não gosto de receber shampoo seco porque acaba sendo um produto inutilizado pra mim. Uma vez ou outra, muito, muito raramente eu uso. Agora, até confesso que na rotina com bebê tá difícil de lavar o cabelo. Quando eu consigo tomar banho e lavar o cabelo é uma coisa muito boa. Eu agradeço, obrigado, senhor. Mas eu mesmo assim, quando eu não lavo, eu não uso shampoo seco, não. Porque, sinceramente, eu tenho a impressão de que é uma coisinha meio porca, sabe? Não sei, não gosto da consistência dele. Só mesmo quando a gente quer fazer um efeito de um cabelo mais, assim, alvoraçado. Uma coisa com penteado que tem que dar mais um voluminho. Mas eu não gosto muito, não. De qualquer maneira, né, veio esse grandão. Aí, gente, veio esse aqui da marca Yellow. Ele é um condicionador, tá? Eu não conheço essa marca. O cheirinho dele é bem agradável. É bem agradável, mas me lembra um pouco o cheiro masculino. Um cheirinho, assim, de desodorante masculino. Mas eu não achei ruim, não. Aqui diz que ele tem óleo de cranberry, nanoliz, triboxil e alotrix. Só Deus sabe o que é isso. Mas aqui atrás, nos produtos, diz que ele tem mirra. Diz que ele tem também... Eu tinha lido aqui. É... Aloe vera. Aloe vera é bom, porque é bom pra cabelos oleosos e o meu cabelo é oleoso. Ainda mais com esse calorão danado. A validade dele que eu não vi aqui, ó. 11 de 2020. Normalmente, produto de cabelo vale por um tempo maior, né? Aí veio também essa emulsão suavizante para as mãos da marca Avatin. Nunca ouvi falar, mas veio nessa embalagem de 30 gramas. E o cheirinho é muito, muito bom. Bom, até o meu marido falou, nossa, parece cheiro de perfume importado. É um cheirinho que não é comum, não é um cheirinho que a gente vê, assim, com frequência nos cosméticos. Sabe, assim, quando eu entro numa loja de perfume e tem um cheiro gostoso? É tipo isso, sabe? Difícil de explicar um cheiro, né? Mas é tipo isso, é bem agradável. E a validade é para 12 de 2019. O creminho é sempre bom, né? Ainda mais nesse tamanhozinho aqui que eu gosto para levar na bolsa. Mas aqui na composição não fala nada demais, nenhum hidratante mega power. A única coisa que tem aqui legal é o silicone. Nada mais. Deve ser uma gota de silicone também, né, gente? Ó, aí veio esse aqui, que é um sabonete da Alma de Flores. Qual vovó nunca usou Alma de Flores, né? Essa marca me lembra super coisa de vó. Casa de vó, cheiro de vó. Assim, ó. Não dá para negar que é um cheiro bem forte e é um cheirinho que fica, né? Mas é bem característico da marca. Acho que todo mundo conhece. Esse aqui é miniaturinha de 40 gramas. Diz que tem manteiga de karité, que é um ótimo hidratante. Então vou experimentar, ver se vai ser legal, tá? E o último produtinho é uma gelatina. Assim, gente, eles falaram, eles divulgaram que seria um produto extra. Isso aqui não é considerado parte do plano da assinatura. Mas vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que um extra podia ser alguma coisa que tenha mais relação com o perfil da assinatura que a gente faz. Uma coisa de beleza. Sei lá, nem que fosse uma escova de dente. Eu acho que tem mais a ver do que uma gelatina. Vi várias pessoas gostando, vi várias pessoas desgostando. Eu sou uma que desgostei, porque eu acho que gelatina não tem nada a ver. Mesmo que seja um bônus, um extra, um adicional. Podia ser uma amostrinha de um creme para as mãos legal. Ia ficar mais feliz, sabe? Mas fazer o quê, né? Globox. Então é isso. Se vocês verem meu vídeo, fica a dica, tá? Essa é uma opinião de uma pessoa que ama a caixinha de vocês. E não vai deixar de assinar, porque eu realmente adoro receber a caixinha da Globox. E esse aqui, que é a Necessaire, né? Que também é considerado um produto. Ela é bem funda. Eu gosto bastante desse tamanho. A cor, que eu não... Assim, é da temática de navio. Vocês sabem que eu amo, adoro navio. Mas eu não achei que ficou harmônico. Podia ser um rosa, assim, com flores, lilás, enfim. Mas feminina, não sei. Não gostei muito, não. Mas não importa. O que importa é o tamanho de dentro, né? Então, gente, me contem aqui nos comentários se vocês já receberam a caixinha. Se estão satisfeitas com a assinatura. Se já utilizaram alguns produtos, tá bom? E se gostaram do vídeo, não esquece de clicar em gostei. E se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!